Gente, quando a gente fala assim, o negócio é bom, você tem que aproveitar, porque se não, já era, as pessoas vão na sua frente, aproveitam e você fica, ó, chupando o dedo. É isso que a gente não quer. Então se você é lojista, quer fazer um ótimo negócio, vem pro Auto Shopping Global, porque a partir do dia 16, esse é o maior e mais completo shopping de automóveis seminovos do país, que vai estar inaugurando dia 16 de setembro. Então espera um pouquinho pra comprar o seu seminovo, você que quer comprar um seminovo, espera um pouquinho. Você tem toda a infraestrutura aqui dentro, praça de alimentação, uma área reservada pras crianças, você tem estacionamento com segurança. Um detalhe importante é o seguinte, você que é lojista, presta atenção, essa aqui é a loja modelo, tá? Você viu a profundidade, o tamanho dela, cabem 5, 15 carros aqui. Então você tem a metade desse espaço, ou seja, você vai ter mais 7 carros pra essa loja aqui, de estoque aqui mesmo no Auto Shopping Global. Detalhe importante, você vai ter aqui na sua loja, você não vai ter feira, você não vai ter obras nas ruas, você não vai ter flanelinha, você não vai ter mudança de mão, não tem nada disso. O Auto Shopping Global vai estar aqui a partir do dia 16 de setembro, esperando você que quer comprar o seu carro. Você que é lojista, não perca tempo. Negócio bom, a gente não pode perder tempo, senão já era, acabou. Então dá uma ligada e vem correndo pra cá. Além disso tudo, você vai ter serviço de despachante, detran, bancos, tudo o que você precisa. Serviços Automotivos. Dá uma ligada você que é lojista, tem que aproveitar, são as últimas unidades, são lojas de 120 a 500 metros quadrados esperando você. Hora certa de aproveitar um bom negócio, a gente tá dando a dica, Auto Shopping Global vai inaugurar dia 16 de setembro, na Avenida dos Estados, número 8000. Telefone é o 767200. Negócio bom, não é toda hora que aparece e você tem que aproveitar. Vem correndo.